Tá escolhendo aí a cidade do seu destino e não sabe nem por onde começar a fazer escolha? Sempre pensa em uma capital específica, mas e se eu te contasse que não precisa ser uma capital? Que você pode ir fazer intercâmbio em uma cidade ali próxima da capital, vamos dizer assim, o interior talvez daquele destino que você tanto sonha aí? Pois é, hoje eu tô aqui com a Mari do Sonho em Autoviagens e ela fez intercâmbio na França, mas diferente do que você imagina, ela não ficou ali em Paris, ela ficou em cidades ao redor. Vamos conhecer direito essa história e entender por que que ela fez isso? Bora lá! E aí Mari, como você tá? Oi Aninha, tudo bem? Olá pessoal, muito prazer! A Mari tá aqui agora com a gente no YouTube, gente, sensacional! E ela fez intercâmbio pra onde? Pra França. Mas conta pra gente, Mari, por que que você não escolheu se acomodar em Paris? Então Aninha, não é porque eu não gosto de Paris, longe disso, Paris é a minha cidade favorita assim do mundo, mas eu já conhecia Paris quando eu fui fazer meu intercâmbio pra França. Então eu pensei assim, eu quero conhecer mais do país, né, outras cidades pra conhecer do interior e ter uma experiência cultural também mais imersiva, porque cidades menores geralmente tem a cultura mais preservada, são cidades mais calmas, então eu quis procurar outras cidades menores pra fazer. E também são cidades que geralmente são mais baratas, né, o custo tanto da acomodação quanto dos custos, alimentação. E eu queria sair do clichê, assim, de Paris, conhecer mais, eu também tenho plano de morar em Paris no futuro, então eu queria, não, agora eu vou conhecer o resto da França. Legal, e você escolheu Nice e Lyon. E aí, por que que você escolheu esses dois destinos? Isso, então, a escolha, na verdade, pra mim foi muito fácil, porque Lyon, que foi a primeira cidade que eu fui, eu conheci porque outras amigas minhas tinham feito intercâmbio de Lyon e tinham falado muito bem da cidade, aí eu guardei ali o nome. Aí quando eu fui, é pra realmente fechar o meu intercâmbio muito tempo depois, eu lembrei de Lyon e falei assim, não, vou pesquisar pra ver se a cidade é boa mesmo e tal. E aí eu achei muitas coisas em comum com a cidade, né, com coisas que eu gosto. Por exemplo, lá foi criado o cinema, e eu sou apaixonada por cinema, então é uma experiência muito legal pra você visitar, né, as locações, tudo dos primeiros filmes. Também é a capital da gastronomia francesa, então tem muita comida boa, o chefe mais famoso da França morou lá em Lyon, era de Lyon, então esse cenário cultural e gastronômica é muito forte na cidade. E também tem muita coisa cultural pra você fazer, de museu, tudo. E em termos de localização, fica duas horas de Paris, então se você quiser, dá pra ir passar um final de semana lá, é muito fácil, fica perto da Suíça também, fica bem assim no centro do país. Então é uma localização, assim, bem estratégica. E Nisse, fui 100% influenciada pelo filme Monte Carlo, sim. É um filme, acho que é da Disney, não sei, mas assim, é da Selena Gomez e aquela menina que faz a Blair de Gossip Girl, porque eu não sei falar o nome dela. E aí o filme, na verdade, é gravado em Monte Carlo, né, em Mônaco, que é uma cidade próxima ali de Nisse, só que teve várias cenas filmadas lá em Nisse, e aí quando eu vi aquele mar azul, eu falei assim, não, eu preciso conhecer essa cidade. E aí quando eu fui também ver, pra fechar de fato o intercâmbio, eu vi que é a segunda cidade mais visitada na França, então ela é muito turística, tem muita coisa pra fazer, tem o mar também muito bonito, né, você pode aproveitar a praia, tem um gostinho assim de férias no intercâmbio. E aí também tem muitas cidades próximas, igual o Lyon, que dá pra você fazer várias viagens. Nisse fica bem ao sul, lá na divisa já com a Itália, mas tem muitas cidades próximas pra você conhecer. Então também foi um dos motivos que me fez escolher. E assim, realmente você gostou desses dois destinos? Você recomendaria? Ai, amei os dois. Assim, são bem diferentes, se você for pensar entre si, mas eu gostei dos dois igualmente. Lyon é uma cidade que ela tem mais carinha de cidade grande, porque assim, Nisse e Lyon são cidades menores, são cidades do interior, mas também não são minúsculas, assim, elas têm um transporte público legal pra você se locomover na cidade. Tem as facilidades de cidade grande, né, shopping, lojas grandes, supermercados, assim, grandes também. Então elas têm essas facilidades. E Lyon, em específico, eu amava, porque eu me sentia local, assim, mesmo tendo essa cara de cidade grande, essa facilidade, eu me sentia local. Eu passeava muito também andando por lá, porque é muito fácil de chegar em qualquer lugar da cidade andando também, pra ela ser menor. E eu amava a comida, né, a comida era uma parte que eu gostava muito de visitar restaurante, fazer tudo isso lá em Lyon, e também tem um preço bem melhor do que você fazer isso em Paris, por exemplo. E o cenário cultural também, vários museus pra visitar, muita coisa legal também em Lyon. Nisse é cara de férias. Tudo que você faz lá parece que você tá de férias, porque o pessoal é mais tranquilo, é mais aquela vibe de praia. Tem também bastante coisa pra você fazer cultural, eu fui em muitos museus, e eu adoro museus, por isso que eu falo muito de museus. Mas tem muitos museus também pra você visitar. Tem uma culinária muito boa também, com bastante influência italiana, porque fica muito próximo da Itália. E essa questão de viagens era uma das partes que eu mais gostava em Nisse, porque em Lyon, como eu falei, tem uma localização legal, mas você consegue visitar os lugares com duas horas de trem, duas horas de ônibus, assim. Era mais ou menos a média das distâncias. Em Nisse, tinha cidades que ficavam 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Então, eu conseguia passar uma tarde, tinha aula de manhã, e de tarde eu conseguia visitar até duas cidades. Então, é muito fácil de fazer esses passeios, e tudo de trem, super fácil, pra você fazer a partir de Nisse. E também dá até pra visitar a Itália, quem quiser. Eu não fui porque eu foquei na França e em Mônaco, mas dá também. Legal. E assim, a pergunta que não quer calar. Beleza, você escolheu uma cidade no interior, mas você aproveitou o intercâmbio pra visitar Paris, por exemplo? Aí, aproveitei. Aproveitei, sim. E é o que eu recomendo, porque os voos, né, você saindo do Brasil, só vai ter voo pra França, pra Paris. Então, você vai ter que passar por Paris de qualquer forma pra você chegar até o Paris. E aí, o que foi que eu fiz pra fazer isso da melhor maneira? Eu cheguei seis dias antes do início do meu intercâmbio, do início das aulas, no caso, em Paris, pra eu ficar aqueles cinco dias ali aproveitando a cidade. E aí, na volta, eu também fiquei mais um dia pra não chegar, assim, chegar e ir embora já, né, chegando de início pra ir embora pro Brasil. Eu fiquei também um pouquinho lá em Paris de um dia. E aí, eu visitei. Eu revisitei. Eu já conhecia, né, Paris, como eu falei. Mas eu revisitei as coisas que eu gostei com outro olhar, sabe? Não de viagem, assim, fazer tudo correndo. Porque cinco dias, se você quiser, você consegue visitar, assim, tudo mais turístico de Paris. Mas eu resolvi visitar, revisitar as coisas que eu gostei, visitar algumas coisas que eu não tinha visitado ainda, né? Mas com mais calma. E encontrei os amigos de outros intercâmbios. Então, assim, foi um momento bem legal e eu pude matar a saudade da cidade também. Legal. E, assim, como que você fez pra planejar o seu intercâmbio? Porque foi um intercâmbio de três semanas, né? E aí, mas foi três semanas em um destino, três semanas em outro. Como que você fez pra fazer isso? Exatamente. E não é a primeira vez que eu faço isso, de dividir, assim, o intercâmbio em dois, porque aí eu consigo ter duas experiências totalmente diferentes, né? Que eu fui em duas escolas diferentes, né? Em duas cidades diferentes. Então, até pro aprendizado, assim, eu conheço mais metodologias de aprendizagem de lugares diferentes. E aí, três semanas, parece que é um período curto, assim, que você, né, não vai aprender nada. Eu fui pra lá com o meu nível A2 completo de francês. Então, eu tinha ali o básico bem completo. E aí eu tava indo pro intermediário. Em três semanas, eu acho que eu aprendi mais do que eu aprendi estudando a minha vida toda em francês aqui no Brasil. Dois anos. Porque eu tinha aula, né, a manhã toda. Eu tinha um período da tarde também. E as turmas eram muito pequenininhas. Então, eu podia praticar muito, né, conversar muito. E ter também muitas horas de aula. Então, três semanas foi muito bom pra poder. E aí eu fiz mais três semanas, né, início e depois. Então, foi um combo, assim. E eu planejei, né, da mesma forma os dois. Eu pesquisei primeiro com relação às cidades. E aí depois eu fui pesquisar de escolas que estavam presentes naquelas cidades. E aí eu fui pra fechar diretamente com a escola. Esse intercâmbio. Então, tanto a acomodação quanto o curso diretamente no site da escola. Eu consegui fazer isso em início. Até porque minha amiga já tinha ido pra escola. Já tinha também falado que ela tinha conseguido fazer dessa maneira. E aí eu consegui. Fechei diretamente com a escola. Só que a de Lyon, não sei porquê, dava um problema no site. Não conseguia fechar o pacote. E aí eu fiz com a agência. Mas a mesma escola. Então, eu fiz metade com a agência, metade sem a agência. Mas ali eu que fiz a compra das passagens aéreas. As passagens entre as cidades. Então, eu organizei esses intercâmbios meio que separados. Mas depois eu juntei no mesmo intercâmbio. Mas e aí? Você não ficou em Paris. Você acha que se você tivesse ficado, você teria gastado mais do que nessas duas cidades do interior? Com certeza eu ia ter gastado mais em Paris. Paris, assim, desde a escola. Os cursos são mais caros lá, né? Da escola de idiomas. Quanto à acomodação. Principalmente à acomodação, na verdade. Porque Paris, a gente sabe que é a maior cidade da França. É uma cidade grande. Mas ela não é tão grande comparada a São Paulo, por exemplo, comparada a Nova York. Então, as acomodações lá, elas são mais bem localizadas. Digamos assim. Então, elas costumam ser mais caras. Porque o metro quadrado em Paris é muito caro. Então, com essa relação a isso. E também com relação a restaurantes. Porque como... E alimentação, de uma maneira geral. Porque como Paris é uma cidade muito turística, tem muita coisa para turista. Para ali chamar o turista para poder comer. Para poder fazer as coisas. Então, acaba sendo mais caro também. Então, tanto em Lyon quanto em Nice. Apesar de Nice também ser bastante turística. Ela é bem mais barata do que Paris. As duas, né? Com relação à acomodação. Que tem acomodações um pouco mais distantes. Que são mais baratas também. Com relação à acomodação. Restaurantes também a gente consegue preços melhores. Eu também fazia muita compra em mercado. Eu não costumava fazer todas as refeições assim fora, não. Eu comprava. E aí eu fazia um lanchinho. Alguma coisa assim mais fácil. Então, comia alguma comida de rua. Principalmente em Nice. Porque tem muita comida de rua boa. Meu Deus do céu. E então, eu economizava. E também com relação ao transporte. Porque Paris é difícil você não ficar andando de metrô. Ali para qualquer lugar que você for. E tanto em Lyon quanto em Nice. Eu conseguia fazer muita coisa andando. Muita coisa mesmo. Eu só pegava metrô quando ia num lugar mais distante. Ou quando estava muito cansada. Sei lá. Tinha feito compras do mercado. Que ia ficar difícil de carregar. Mas eu economizei muito no transporte também. E as atrações. Em geral. As atrações de Paris são muito mais caras. Do que as atrações tanto de Nice quanto de Lyon. E tem essa vantagem. Quando você está estudando lá na França. Você ganha um cartãozinho de estudante da sua escola. Que aí, assim. A maioria das atrações ou eram gratuitas. Ou eu consegui um bom desconto por ser estudante. Francesa, digamos assim. Que eu estava estudando numa escola lá. Então, em atrações turísticas. Eu economizei muito mais do que eu economizei em Paris. Para a gente finalizar esse papo, Mário. Eu gostaria de saber se você escolheria novamente uma cidade do interior assim. Para fazer o seu intercâmbio. E qual conselho você daria para um intercambista que está em dúvida sobre isso? Boa. Com certeza recomendo. Assim, vindo de uma pessoa que é absolutamente apaixonada por cidades grandes. Eu moro em São Paulo. E eu amo também Nova York. É uma cidade muito grande. Então, eu gosto muito de cidades grandes no geral. E nos meus primeiros intercâmbios, eu realmente fui para cidades grandes. Eu fui para Nova York, eu fui para Toronto. Então, quando eu escolhi as cidades pequenas, também foi um teste. Para ver se eu ia gostar. Para ter uma experiência diferente. E eu amei demais. Justamente por essa questão cultural, acho. Porque você tem imersão muito maior na cultura. Não há uma cultura tão internacionalizada. Digamos assim. Como em cidades muito grandes. O estilo de vida é diferente. E você sente que você é uma local na cidade. Assim, eu conheci as pessoas dos restaurantes que eu ia. Dos transportes que eu pegava. Da farmácia que eu ia. Então, eu me senti ali realmente uma moradora daquela cidade. Muito mais acolhida do que numa cidade grande. E, claro. Os preços são muito melhores em quase todas as vezes. Então, você economiza bastante ficando nessas cidades do interior. E a dica para quem está nessa dúvida aí de cidade. Sempre vão ter cidades que são mais famosas para você fazer intercâmbio. Se você... Ah, pensei em Estados Unidos. Pensei em Nova York. Ah, pensei em França. Pensei em Paris. Mas acho que vale muito a pena você procurar outras cidades também. Mesmo que não sejam cidades próximas. Que às vezes você pode passar um final de semana numa cidade grande. Não é problema. Mas essas cidades menores, elas têm às vezes oportunidades. Experiências muito mais legais do que se você ficar numa cidade grande. Então, abre um olhar para as outras cidades também. Não fica só naquela cidade mais famosa. Mais cara. Mais estrelinha ali daquele país. Eu acho que vale a pena sim você observar essas outras cidades. É, muito legal. Obrigada, Mari, por todas as dicas. Deixa eu chamar a galera para te acompanhar aí no Instagram, no YouTube. Ai, vamos lá. Então, eu tenho o Instagram, que é o Sonho Autobiagens, que eu falo bastante sobre intercâmbio e viagem. E agora eu também estou aqui no YouTube, né? Recém criado canal, que eu também vou continuar dando essas dicas de viagem e intercâmbio por aqui também. Então, convido todo mundo para se inscrever no meu canal, que é Sonho Autobiagens também. É isso aí. Muito obrigada, Mari, por estar aqui com a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijão!